Vem, vem, vem Ah, já, ó, olha só, hein Vem, vem, vem Eu vou mostrando esse verso que se é fraco Feio, meio estranho E também tem o espírito opaco Você é o divino e neutro, tá ligado? Você tá morto, tô analisando, tu É mais feio que o cachorro Tu sabe disso, mano, tô Vana elétrica, eu faço a rima, tá ligado? Fonética, nego drama que sempre representa Eu vou fazendo rap, tá ligado? Você não argumenta Aí meu mano, seja um bom menino Além de seu rap ser ruim, tu vem com o falso A boca assina, tu acha isso legal Mandando instrumental, por isso que eu faço rap É bom caso, se liga no papo, que é sensacional Em cima do flow, fica em uma camisa 10 No PSG, tá tranquilo, mano? Eu mando aqui, eu não proceder Fique nem, mano, PSG, o verso é ligeiro Vou marcar, vou por partida, me chama de artilheiro O Pink Romário, o Edmundo Mas tá tranquilo, mano? Eu vou fazendo ver essa aqui que é oriundo Meu nego drama, o beat não acaba de jarrar Marcar tranquilo, a gente chega aqui só pra gostar Puta aqui, pariu o parceiro E eu não tenho dó Tu goliu uma goiaba e acabou virando um gogó Direto de resposta, você me seguiu em dentro? Aí, o que vocês querem ver? 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 Tá vendo, meu mano, como eu faço o meu caminho? Você é pra seu, vai ser reimar, eu já sou o Ronaldinho Tá vendo, meu mano? Então eu tenho que te falar Você é fraco demais, mano, e nem sabe improvisar Tá vendo, meu mano, que agora não é o Almirante Você veio nem mais, eu sou o Messi, principiante Tá vendo, meu mano, que contigo eu vou acabar? Tá vendo, meu mano, que agora eu não brinco Seu sonho é conquistar uma, eu já conquistei cinco E não sei o idiota E agora tá ligado, mano, eu causo a sua derrota Tá vendo, meu mano, como eu tô junto com os meus Já acabo contigo, mano, e dedico adeus Fica cacado, eu tenho que te falar nessa improvisada Você é cacá, mano, porque você é só risada E não faz nada demais, e não é eficaz Matou de frente comigo, mano, você volta, é por trás Mais 45 de milímetros Você falou até de boca de pancão Que legalidade Esse é o Eduardo Gente, você é pra galera Gente isso é pra finalizar Pra finalizar Fica pra finalizar L Sci, tá no fundo っていう Okay, tu tátam Isso não é primeirão, meu Primeirão Am...? Você falou até de boca de pão Vindo no argumento, vou te mostrar mano que agora cê não tem o talento Cê é boca de pina, agora eu te deixo só Se fosse boca de fumo, sua mãe ia comprar um pó Tá vendo meu mano, se contigo eu vou acabar Não tem problema, essa plateia até tentar me sabotar Tá vendo meu mano, como que tu é um sequela Que você é um merda mano, só se garante nessa panela Tá vendo meu mano, tu não sabe improvisar Não adianta com essa cara, cara, você tenta me olhar E a boca de sino meu mano, agora tá de bobeira Acabo contigo mano, de segunda, sexta-feira Tá vendo meu mano, que cê tá é de marola Esse relógio indica que tá na hora de cê ir embora Cê é fraco demais, e agora não é capaz Tem problema meu mano, que você não é eficaz Cabelo todo cordado igual um Minecraft Tá vendo meu mano, que agora você deve Tá vendo meu mano, e deixa eu te falar Você é mó dia Minecraft, eu sou relíquia GTA E aí, aí vagabundo, falou de Messi, minha rima é de concreto Tu tá fiquem Ronaldo pelo nome Não tá pegando pra vega Otávio, então você toma a resposta Otá tranquilo, vagabundo Eu sou a irmã uma bosta Sabe por que não se ganha e não reclama? Copa de 2006, Dom Liançal, Vickens e Dani Fez com o Ronaldo, o Remo no Planalto Mas tá tranquilo, parceiro, eu quero Arnavia de salto alto Tu é feio pra baralho e eu vou te responder Se liga no papo, jogo fazendo festalhinha agora no R.A.P Tu falou da minha mãe e tu curte o Barcelona Mas hoje o afundo da carreira marca o Barcelona Da ligado, quando Maradona jogava Cheirava baro urpino, faço na improvisada É feio pra caralho, na moral, vou improvisar Se tu fosse preto, era Vinícius Júnior com o Drogba E sabe disso? Por isso eu faço festalhinha inverso E nego, o drama vai fazer na rima de um concreto Faço frio, frio todo dia, sem perder as tia É gário, te beijo, parece copo de maria Mas orelha, joga na porta esquerda ou joga no ataque Mas tá tranquilo, tá na velha, ele tá usando o crack Mas tá tranquilo, mano, eu te jogo na lenha Tu tá bafando o crack com as crianças lá na pé Segunda, as quartas ele falou da noite Família, na minha esquerda, Jimmy Neutron Na minha direita, nego drama Barulho, ingressa, batalha, preferiu a rima do freestyle do nego drama MC, Jimmy Neutron Pra confirmar, Jimmy Neutron Nego drama